É galera, Gugu Liberato foi embora mesmo né pessoal Essas horas que a gente vê né, que dinheiro, fama, status né Não vale nada né galera, não é nada né Perante a morte, né Nada é, como é que eu, nada Nada encobre né isso né, assim que eu quero dizer né Nessa terra aqui né Engraçado que as pessoas vão ficando velhas né Ele não tava velho, mas as pessoas vão ficando velhas Velhas A gente espera que a pessoa morra de uma doença né Decoência da velhice Meu pai mesmo hoje em dia tem 87 anos então Já tem bastante coisinha né, de agravante da idade né Agora o cara morrer de uma queda de 4 metros né 4 metros é um pouquinho maior do que o teto da minha casa, entendeu Do chão ao teto da minha casa deve ter uns Mais ou menos uns 3,50, 3,60 mais ou menos né O cara morrer de uma altura de 4 metros A impressão que dá disso tudo galera Que parece que quando chega a vez né O modo que a pessoa morre é apenas uma desculpa né Porque você vê, o cara foi mexer lá, não sei ainda se no ar condicionado Ou falaram que ele tava decorando a casa de natal, não sei né Mas parece que quando chega a hora assim cara Parece que vem alguma coisa e fala ó Você vai morrer disso porque chegou a sua hora Entendeu Eu já vi histórias aí de gente que levou 22 tiros né 22 tiros e não morreu Entendeu Agora o cara morre de uma quedinha dessa né Tudo bem, bateu a cabeça né A cabeça é algo mais sensível que existe né No nosso corpo né Você pode quebrar um braço Pega um martelo, dá uma martelada na mão Na perna Você não vai morrer Agora Pegou na cabeça galera É foda né É a morte triste né meu Ainda mais uma morte cerebral né Porque o que é a morte cerebral Tá tudo funcionando no corpo Menos o cérebro né Assim Não tem consciência né Tanto é que aqueles testes de morte cerebral É feito Com Furada de agulha no pé Pra ver se a pessoa tem estímulo né Aperto de mão Entendeu E a pessoa não volta mais né Já era É triste né galera O cara que eu Fez parte da minha infância Acho que da maioria das pessoas né O cara morrer assim né meu É sei lá galera A gente já tá aqui A gente não é nada Outra coisa Temos que aproveitar o hoje Como se não houvesse amanhã Essa é a verdade meu Sabe Igual eu tô dirigindo aqui agora Pode acontecer alguma coisa Nem por mim Mas vem um Vem um louco aí Sei lá E chapar na gente aí E acabar com tudo É um negócio louco Você pode ir na padaria Comprar um pão E levar um tiro Entendeu Sabe Ou você pode ir lá É Instalar o pisca pisca de natal Na sua casa E cair da escada E bater a cabeça e morrer Ou andar de bicicleta E cair E bater a cabeça e morrer É foda galera É foda É um negócio meio Meio sem sentido aqui né Na terra Mas enfim Vá com Deus né Que Deus receba a alma dele lá É Da melhor forma possível né Porque foi um cara Do bem aqui na terra né Foi um cara que só Pregou coisas boas né meu Ajudava muita gente Ajudou muita gente né Teve uma carreira bonita Na televisão E a vida é assim galera A vida é assim E eu vejo pessoas brigando Por besteira galera Besteirinha sabe Ah que você ralou no meu carro É Tudo bem Na hora da raiva Mas a gente não deve É Deixa eu desligar esse som aqui É A gente não deve levar isso né galera É Até o a fundo né Porque É besteira Ah o cara ralou no seu carro Ah Fulano pisou no pé do outro Na balada Outro dia eu vi uma morte aí O cara treitou na balada lá Porque o outro pisou no pé dele E matou o cara meu Entendeu Acho que tem até no Youtube Esse vídeo aí Então galera Vamos pensar mil vezes aí tá A gente não é nada aqui Sabe A gente é carne podre Que vamos estragar mesmo Entendeu Né Vamos deixar o orgulho de lado Vamos deixar a soberba de lado Entendeu Vamos conviver mais pacificamente Entendeu Sabe Vamos levar uma história bonita Pro dia que a gente for embora A gente É Nós né A gente nós Tem gente que não gosta que eu falo a gente Mas nós É Temos o que levar daqui Coisas boas né galera Beleza Então vai com Deus Gugu Né É triste pra caramba mesmo Ninguém esperava isso né O cara morrer de uma queda né E é isso aí galera Esse é o meu recado aí que eu deixo Né Vamos levar a vida da melhor forma É porque a gente não é porra nenhuma A gente vai morrer Apodrecer E tudo vai ficar aí ó Igual Olha o patrimônio do cara galera Olha o patrimônio do cara Né Ele Silvio Santos Né Roberto Marinho Né O Silvio não morreu ainda Mas Roberto Marinho O Gugu agora Né O Hermínio de Moraes Que é o dono da Votoran Né Pra quem não sabe aí Que fornece Fornece cimento aí pro Brasil inteiro Até pra fora né Morreu E ficou o que né galera Que que ficou Aliás Que que levou né O cara não leva nem o Nem o Nem o Nem o cardaço do tênis dele O cara não leva né Beleza galera Pro vídeo não ficar tão grande Eu vou ficando por aqui Essa foi a minha opinião aí Sobre a morte do Gugu Triste né Mas que enfim É a vida Não tem o que se fazer Perante a morte né Não há dinheiro Não há nada Não há carrão Não há mansão Né Beleza Vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu